Muitos olham pra você e não conseguem ver o teu valor Te criticam, te desprezam por não conhecerem seu interior Mas não sabem a história linda que Deus escreveu para a sua vida Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barro, porém escondida Mas o garimpeiro tanto, tanto insistiu Que no meio do barro ele viu a pedra escolhida Não ouça o inimigo, está dizendo você já perdeu Pois você é uma preciosidade, tarimpada por Deus Quem olha seu exterior, não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você do barro, nas águas do Espírito lavou Entre os cascários, uma pedra linda o Senhor achou Um diamante bruto que caiu nas mãos Do lapidador Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado, traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados do ex-escolhido Amado do Senhor Você é amado do Senhor Não ouça o inimigo, está dizendo você já perdeu Mas você é uma preciosidade, tarimpada por Deus Quem olha seu exterior, não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você do barro, nas águas do Espírito lavou Entre os cascários, uma pedra linda o Senhor achou Um diamante bruto que caiu nas mãos Do lapidador Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado, traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade jamais esquecida Pelo seu Criador Pelo seu Criador Pelo seu Criador Entre os chamados do ex-escolhido Amado do ex-escolhido Amado do Senhor 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 Obrigado.